Música Todos os nossos convidados aqui, que foram tão gentis em aceitar o nosso convite, abrir espaço nas suas agendas para que a gente pudesse estar hoje aqui conversando sobre os aspectos criminais do tráfico ilícito de livros no Brasil. Relatos, as perspectivas, propostas e planos de ações possíveis. É importante, esses profissionais que aqui estão reunidos representam várias visões, várias maneiras de atuar, vários pontos de vista sobre esse assunto. Juntos, a gente complementa toda essa questão, a gente contempla vários aspectos dessa questão. E, enfim, nós, conforme já foi dito, infelizmente o Cláudio Deodato Simões, que é investigador do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, infelizmente não pode estar aqui presente conosco. Ele sofreu um acidente também, graças a Deus, mas não havia condição de estar presente aqui. E nós estamos aguardando a chegada do agente da Polícia Federal da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional, o Luciano César Bernardo da Silva, que está a caminho e já nos avisou. Cada debatedor hoje tem 20 minutos para se colocar, um pouquinho mais, se for necessário, porque a gente tem o espaço do Klaus. A seguir, nós teremos um debate entre o pessoal que acompanha a mesa e a plateia. Eu acho que é a chance da gente trocar nossas experiências, falar das nossas dúvidas, das nossas apreensões. E, ao final, a gente vai tentar extrair uma síntese com recomendações a respeito dessa conversa de hoje. Então, por favor, eu peço ao doutor Paulo Telles de Castro Domingues, que é o delegado da Delemap, aqui na Polícia Federal, que inicie a nossa conversa de hoje. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite que foi feito pela diretora, doutora Maria Helena. E pela nossa, minha colega Maria José. Eu vim hoje aqui para falar sobre a atribuição da Polícia Federal em crimes contra o patrimônio e explicar um pouco, não só da nossa atuação, e citar nossos problemas que a gente tem no dia a dia, quando se depara com esse tipo de investigação. Bom, a primeira curiosidade é que, quando vocês virem, eu trabalho na Delemap, que é a Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico. Ou seja, num dia, a gente está fazendo investigação de tráfego internacional de arara, arara, mico-leão, dourado. No outro dia, eu estou sendo acionado por causa do incêndio no Museu Nacional. E no terceiro dia, eu estou trabalhando em cooperação com a Biblioteca Nacional em razão dos furtos que ela vem sofrendo. Isso é um problema, porque você tem pouco efetivo e tem que se dividir nessas duas matérias que são de grande relevância. São dois universos completamente diferentes, mas que têm pessoas envolvidas completamente apaixonadas. Quando eu converso com uma pessoa do meio ambiente, olha, eu não tenho tempo agora porque eu estou na investigação do Museu Nacional. Aí ela fala, pô, mas tem uns animais que estão sofrendo, estão sendo traficados, o que você pode fazer? Eu falei, não, eu posso fazer o que é possível. O impossível é ninguém é exigido. Mas a gente tenta, dentro da possibilidade, atender da melhor forma possível. Então, Delegacia no Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, é por causa dessas duas atuações, a gente tenta dividir mais ou menos a equipe de acordo com as demandas. Lá na delegacia, a investigação mais famosa que a gente teve de patrimônio histórico, ela aconteceu na década de 2000. Eu acho que a maioria de vocês devem conhecer que foi o famoso caso do Laécio e a sua cadrilha, que ele furtou diversas instituições públicas no Brasil inteiro, não foi só no Rio de Janeiro. E atualmente, eu acho que o pessoal da área sabe que ele, inclusive, foi no jornal, identificou que uma obra de arte estaria até em posse do Itaú Cultural. E hoje o Itaú Cultural está fazendo cooperação técnica com a Biblioteca Nacional, em outras obras, para ver efetivamente que ele indicou que aquela obra teria sido furtada por ele. Eu estou citando isso porque isso está nos jornais, então não tem problema nenhum falar. Então, o que acontece? O Laécio, em 2000, ele furtou Itamaraty, no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o Jardim Botânico. Ele foi acompanhado pela delegacia, foram feitas... Ele foi preso uma vez pelo Rio de Janeiro, outra vez ele foi para uma investigação em São Paulo. E o objeto principal do Laécio era, além de fotografias, eram livros também. Por isso que eu estou citando o caso dele. O que é interessante, quando a gente vai para a questão policial, os problemas que são apresentados em uma investigação criminal envolvendo patrimônio histórico. A primeira dificuldade que a gente se depara é que as próprias instituições públicas, à época, elas não tinham o inventário do que elas possuíam. Então, o que aconteceu? Muitas delas sofreram furtos e não sabiam que tinham sido furtadas, porque não havia um inventário. E isso foi uma questão muito problemática, porque a gente tinha informação de que aquele objeto poderia ter sido furtado de alguma instituição e a gente não sabia se efetivamente ou não tinha saído. Teve até... Foi um caso até que eu anotei que foi engraçado, eu não lembro ao certo o nome da instituição, e quando eles notaram que o roubo daquela instituição veio a público, eles resolveram fazer um inventário. Quando terminaram, um terço do inventário foi feito, eles notaram que já tinham furtado novamente nesse inventário que tinha acabado de ser feito. Isso foi constatado na investigação. Então, o primeiro problema hoje, quando a gente trabalha em parceria com as instituições públicas, é que vocês precisam ter o inventário, porque isso vai ser o norteador. Porque é muito interessante, se você pega hoje uma pessoa na rua, que está com o carro roubado, você sabe identificar naquele exato momento que aquele carro é roubado. Obra de arte, não. Livro, não. E isso é que você apreende e fica sem saber o que vai fazer, se você vai prender a pessoa, não vai prender, se você pode ficar com aquele objeto apreendido, se você não tiver mínimos elementos de dúvida sobre aquela origem, você simplesmente restitui para a pessoa e a pessoa vai embora com o objeto, com medo de responder para um abuso de autoridade. Essa é uma situação prática que a gente vivencia. A segunda problemática que a gente vê com as investigações relacionadas ao patrimônio histórico é certas medidas não dependem da polícia, certas medidas dependem da instituição, não só a questão do inventário, mas a parte de prevenção. Como é que é feito esse acesso às obras? Como é que essa pessoa é identificada quando ela acessa uma obra dessa? Uma tática muito comum feita pela quadrilha do Laércio era utilizar identidades falsas. E aí ele acessava a obra com o nome de outra pessoa e a gente conseguia fazer mais ou menos, quer dizer, o pessoal que trabalhou na época, porque nessa época eu não trabalhei, mas eu digo quando a gente, eu digo a Polícia Federal. Você conseguia fazer mais ou menos um paralelo que ele poderia ser o possível furtador daquela obra em razão do controle que era feito nele, porque ele estava sob investigação, dos locais onde ele frequentava. Então, basicamente, quando ele vinha no Rio de Janeiro, porque ele mora em São Paulo, quando ele vinha no Rio de Janeiro, se hospedava nos mesmos hotéis e, coincidentemente, quando ele saía, estava naqueles hotéis, eram os dias que aconteceram os furtos que foram noticiados na época. Só que ele usava identidade falsa, como as pessoas da quadrilha dele também. Isso é um problema seríssimo. Todo crime que a gente tem federal, a gente sempre acaba tendo que enfrentar essa questão. Por quê? O documento brasileiro nosso não tem grandes requisitos de segurança. Hoje existe uma proposta legislativa de fazer uma carteira única, e essa carteira única vai diminuir a quantidade de fraudes. Isso também nos ajudaria. Por quê? Ainda que eu tenha a imagem da pessoa que furtou aquela obra de arte, ou que ela tenha tido acesso, para você identificar aquela pessoa no universo de 10 milhões de pessoas da cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa muito difícil. Não é algo simples. O documento falso prejudica bastante também a investigação. Então, as instituições públicas, elas têm que ter um controle muito forte de como a pessoa acessa a obra, filmagem, restrição ao máximo, checagem, porque isso é todo o trabalho que a polícia não vai conseguir fazer. A polícia não tem como estar em todas as instituições fazendo esse trabalho. A gente só tem como orientar, ajudar. E uma vez que o crime foi... Aconteceu o crime, aí vai que a gente vai começar a atuar. Hoje, o Laércio está em liberdade. Aí as pessoas me ligaram e falaram assim, o Laércio está em liberdade, o que você pode fazer? Em tese, nada, porque ele cumpriu a pena dele. Eu não tenho como deslocar uma pessoa para ficar seguindo ele em todos os locais que ele frequenta, e até porque ele já cumpriu a pena dele. Uma terceira dificuldade que a gente tem, especificamente em crimes que envolvem obras de arte, livros, etc., é uma busca e apreensão. Quando a gente faz em outros tipos de investigação, a gente vai realizar uma busca e apreensão, a gente sabe exatamente o objeto que a gente vai querer pegar. E aqui, nesse tipo de crime, é difícil. Porque, vamos dizer, eu vou na casa de um colecionador que eu sei que ele está participando de receptação. Se eu não sei quais são as obras e eu não tenho uma pessoa qualificada para identificar essas obras, a gente faz uma busca que a gente recupera três ou quatro livros quando a gente poderia ter pego dez, cinquenta. Então, a parceria sempre é fundamental com as instituições. A gente tem tentado, sempre quando a gente pede uma busca e apreensão em algum lugar, a gente pede autorização judicial para que uma pessoa especialista nos acompanhe, apesar do risco da diligência. E se a pessoa concordar, e o juiz concordar, a gente leva. E até porque, nesse caso específico, normalmente os locais são mais tranquilos do que em outros tipos de crime. Um outro problema que a gente tem também nas investigações envolvendo obras de arte é a questão do depósito. A gente aprende muita coisa e a gente tem que dar destinação para essas obras que são aprendidas o quanto antes. Porque quando se trata de dinheiro e droga, dinheiro a gente deposita, droga a gente quer queimar, e aquelas obras que ficam na delegacia. Se a gente não tivermos a colaboração das instituições públicas de fazer a perícia, identificar, olha, essa obra é dessa pessoa, essa obra é da outra instituição, vamos dar destinação para isso, acontece muito de obras estarem estragando no nosso depósito. Recentemente a gente fez até uma doação, que é doação não, a gente fez uma entrega para a Biblioteca Nacional, fruto dessas investigações que foram feitas contra o Laércio, na época de 2000, as investigações foram até 2010, mais ou menos, e a gente conseguiu devolver algumas obras que a Biblioteca Nacional, algumas ela vai se interessar, vai ficar com elas, outras ela vai tentar entregar, porque a gente não sabe nem de quem, a gente sabe que são obras, só que a gente não conseguiu identificar de quem pertence, justamente pela falta de inventário e outros problemas. o depósito e uma curiosidade, nesse caso do Laércio também, um dos integrantes da quadrilha dele, eles levaram uma parte das obras para a Argentina e foram presos quando cruzaram a fronteira, eu não estou me recordando os detalhes ao certo, o que ensejou a prisão deles, mas eles foram, foi presos e esse material ficou no depósito da aduana. O que aconteceu? Passado algum tempo, eles, justamente com essa questão do depósito, que não é um problema tipicamente brasileiro, é um problema de todas as polícias que acaba acontecendo demais, o que aconteceu? Montaram um grupo e tentaram furtar o material que estava apreendido dentro do depósito da aduana e esse pessoal foi preso também. Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas acontecem, assim, o mundo real, mas eles foram presos. Hoje, a Polícia Federal, ela não conta com peritos especialistas em obras de arte, então, nossos peritos são vocês. É a colaboração, é a boa vontade, é dinheiro, às vezes a gente tem também, a gente paga a verba secreta, mas a gente acaba dando para os criminosos a verba secreta, e também é muito pouca, não é tanto dinheiro assim, meu sonho era que eu tivesse mais ainda, porque o dinheiro que a informação nos traz não tem valor. Isso a gente pode ver hoje no caso da Lava Jato. Por mais que possa doer para a pessoa falar assim, poxa, o cara ficou com 10 milhões, mas ele entregou 100, a gente não tinha nada. Infelizmente, o cálculo é matemático, não pode ter emoção, não pode ter sentimento. O importante nesse momento é ser profissional. Quanto é que eu vou conseguir recuperar? Eu já não tenho nada. Se ele vai me dar 100, ele vai ficar com 10? Infelizmente, é melhor do que a gente não ter nada. E ele consegue entregar outras pessoas. infelizmente, tem as questões morais, etc., mas eu já me convenci de que eu criei esse pensamento, bom, o importante é o resultado final. Se ele vai sair, a pessoa especificamente não vai responder pelo crime, pelo menos outras 10 e talvez mais importantes vão responder. Isso que a gente tem que pensar. o crime transnacional. Eu trabalhei também um ano no aeroporto do Galeão. Antes eu tinha trabalhado com tráfico internacional de drogas e aí depois eu fui descansar no plantão do aeroporto, trabalhando lá no 24-7 para ver. e acaba que é uma grande escola, um grande aprendizado. Por quê? Porque a gente estava falando aqui de tráfico internacional, de obras, livros. Durante o período que eu trabalhei no aeroporto, nunca chegou para mim qualquer notícia de investigação ou tentar aprender alguém que estivesse carregando obra de arte. Infelizmente, hoje, a gente está muito focado ainda na questão da droga, do contrabando. As obras de arte, eu vejo que um grande problema é que o Brasil não tem também um cadastro único com todas, listando todas as suas obras, tudo o que ele deveria estar procurando. Então, Minas Gerais tem um cadastro em razão da grande incidência que eles fizeram, mas o IFAM, o cadastro dele também não é grande. Então, isso é um grande problema, porque a gente não sabe e não vem muita informação. A gente não está nesse... O Brasil ainda não desenvolveu muito essa cultura do tráfico internacional de obras. Isso é, infelizmente, é verdade. Mas, por outro lado, a gente contribui muito com a colaboração com a Interpol. Quando vem pedidos da Interpol nesse tráfico de informação, isso funciona muito bem. mas o nosso controle interno ainda está bem precário. Uma outra coisa interessante. Possivelmente, agora, com... Eles estão querendo, com a possível modernização da legislação, eles estão querendo aperfeiçoar a questão do policial infiltrado e isso é muito interessante. Embora já haja previsão atualmente, uma das investigações de patrimônio histórico que eu participei de uma certa forma, não foi de obras de arte, mas foi justamente de um policial infiltrado que estava comprando uma... uma... um objeto que não vou nem falar aqui, porque é um objeto específico. e aí já chegou toda a informação para a gente do... Justamente, só que era uma informação da agência americana. O policial infiltrado fez toda a negociação e o ato de compra ia ser realizado no Brasil. Isso é uma coisa muito boa para o combate ao tráfico internacional de obras e livros, etc. E o último ponto que eu queria destacar seria da... Eu apresentei os problemas mais comuns de rotina e atualmente a gente está com um trabalho em cooperação com a Biblioteca Nacional de tentar identificar obras que foram furtadas e que estão possivelmente com o destino certo e a gente está tentando trabalhar isso. E, basicamente, eu acho que a minha palestra é só para trazer um pouco da minha realidade do cotidiano, porque eu sei que o meu mundo é completamente fora do que vocês estão habituados, mas sem vocês eu não consigo fazer nada. A verdade é essa. Não tem... Não existe policial, não existe polícia sem informação. Às vezes, vim numa palestra dessa. É importantíssimo, porque vocês passam a me conhecer. De alguma forma, um dia vocês têm como referência... já falei com aquele delegado que eu tenho essa informação essa semana mesmo, em razão do incêndio do Museu Nacional. Um dos funcionários do Museu Nacional, que foi ouvido por mim no inquérito, me passou uma informação sobre um leilão suspeito que estava ocorrendo em São Paulo. Então, eu estou de portas abertas. Acho que o mais importante numa palestra, não estou aqui para ensinar nada também, porque eu sou bem novo nesse tema, mas acho que o mais importante é ter o meu contato num dia que, olha, a gente tem uma suspeita, a gente... Pô, está acontecendo isso, eu seria talvez o contato aqui no Rio de Janeiro que puder auxiliar vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Bom, agora eu vou chamar o nosso colega da Biblioteca Nacional, Jaime Spinelli Jr. O Jaime é o coordenador de preservação aqui da biblioteca e membro do programa de preservação e conservação da IFLA, IFLA PAC. Jaime, você. Obrigada. Obrigado, Maria José. Senhora Presidente da FBN, Helena Severo, senhora Diretora Executiva, Maria Eduarda, empresários, colegas da Biblioteca Nacional, colegas de instituições latino-americanas aqui presentes, boa tarde a todos. Agradeço o convite aos organizadores do evento, à Rosângela von Heldt, ao professor Fabiano Cataldo, representante da IFLA, da Sessão de Livros Raros e Coleções Especiais. Muito obrigado. Internacionalmente, os grandes programas mundiais de preservação e conservação, como o Programa de Preservação e Conservação PAC, da IFLA, destacam a necessidade de assegurar a preservação dos livros e documentos em bibliotecas e arquivos durante o mais longo período de tempo possível. Em meio às inúmeras iniciativas adotadas pelas instituições detentoras de acervos bibliográficos e documentais para retardar ou estancar os processos de degradação em suas coleções, a elaboração de um plano de gerenciamento de riscos é uma ferramenta essencial e de grande eficiência. Na Biblioteca Nacional temos um plano desde 2010. É vital para qualquer biblioteca, independente da sua dimensão, tomar as precauções possíveis para prevenir a ocorrência de danos aos seus acervos. Hoje, o nosso foco está direcionado aos atos criminosos, os roubos e furtos de obras que compõem nossas grandes coleções. Todos sabemos que, sem planejamento, é difícil conceber a preservação de coleções no universo de uma biblioteca nacional. As ações soltas que podem implementar geralmente perdem força e direção ao longo do tempo por não estarem incluídas em um plano de gerenciamento de risco. E este pode ser definido como um evento incerto, uma situação de perigo e vulnerabilidade cuja ocorrência natural ou específica pode causar diversos níveis de perda, desastres ou efeitos negativos. E não está ligado apenas aos fatores físicos relacionados ao território, características geográficas ou climáticas, mas também aos fatores socioculturais e econômicos de uma determinada região. O conceito de gestão de risco aumenta a capacidade de prevenção e, ao mesmo tempo, indica medidas que devem ser tomadas durante e após as situações de dificuldades. O grau de preparação de alerta e as medidas de mitigação são vitais para evitar ou minimizar o risco. Hoje abordamos, como já disse, o risco conhecido como criminosos, que diz respeito aos furtos, os roubos ou vandalismos. São ações criminosas decorrentes de atos premeditados ou, como são também chamados, crimes de oportunidade, cuja intenção é subtrair o bem cultural da instituição. Relembrando que entendemos por furto o ato de subtração do bem sem violência às escondidas e, por roubo, um ato de violência por vezes envolvendo situações de perigo. Algumas causas ocorrentes desses atos. a segurança inadequada, o elevado valor no mercado de arte e de obras, a demanda por colecionadores de itens pertencentes ao acervo de uma instituição, o furto oportunista, as manifestações de natureza política, social, religiosa e, por que não dizer, a falta de educação. Com vistas a evitarmos ou minimizarmos estes riscos criminosos, devemos saber responder aos estágios de controle como evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar o item ou patrimônio em perigo. Neste sentido, quero ressaltar as ações proativas que a Biblioteca Nacional já adotou como elementos importantes de prevenção. É muito importante que a gente fale um pouco sobre essas ações proativas já adotadas e andamento dentro da Biblioteca Nacional. Já contamos com uma decisão institucional para que todas as obras que pertençam à Biblioteca Nacional recebam carimbos de propriedade. Os carimbos usados devem seguir algumas normas, como secar rapidamente, não descolorir, ser estáveis e indeléveis. Na Biblioteca Nacional, passamos a adotar o uso da tinta fornecida pela Library of Congress, inicialmente para os documentos fotográficos pertencentes à coleção Dona Teresa Cristina Maria e depois para todos os itens que compõem os acervos da instituição. Para tal, foram confeccionados carimbos com resina de pão e são utilizados com uma balsa, espécie de madeira macia que serve de almofada. Isso porque a tinta da Library of Congress é uma tinta muito viscosa e as pessoas tiveram que mudar o seu procedimento nessa ação de carimbagem do bem patrimonial. Todos foram devidamente orientados para o uso desta nova metodologia, claro, com a nova tinta em questão. Relembramos também que somente a colocação de ex-libres nas obras não se traduz o suficiente como elemento de marca de propriedade institucional, devido à ocorrência com o passar do tempo de soltura ou perda destes de seus respectivos livros. Atualmente, as portas de entrada das áreas de guarda de coleções da biblioteca contam com portas de vidro que impedem o acesso de estranhos, de pessoas sem autorização, contando com a vigilância de um guarda na entrada dessas salas durante todo o período de trabalho. O acesso à consulta de obras já microfilmadas ou digitalizadas deve ser utilizado também com uma ação proativa de preservação dos originais para o anuseio frequente. Essas obras devem ser acessadas exclusivamente por essas vias. Uma ação de grande envergadura contra roubos de obras é a realização por parte de bibliotecários de um inventário. Na verdade, esta ação é uma espécie de um raio-x do acervo. É o momento que ficamos cientes de perdas ou outros danos que porventura tenham ocorrido com o acervo. O estabelecimento de horários pré-estabelecidos para a consulta às coleções também é muito bem-vindo. A manutenção preventiva dos sistemas de segurança eletrônica, câmaras de segurança suspensas que se localizam em todas as áreas importantes da instituição como os circuitos fechados CFTV. O impedimento à entrada de usuários com bolsas, sacolas, pochetes, pastas ou qualquer outro acessório que facilite a ocultação de itens do acervo no acesso às áreas de guarda. Este material deve ser guardado em escaninhos disponibilizados na recepção da instituição. Citamos como uma estratégia bastante útil para a identificação de riscos em nossas instituições à inspeção sistemáticas dos diferentes níveis de proteção do acervo. E estes incluem... O objetivo principal deve ser o fornecimento e o esclarecimento dos meios para reconhecermos, prevenirmos e respondermos com precisão efetiva a todas as emergências, as situações críticas, os acontecimentos perigosos ou fortuitos e os acidentes que porventura ocorram. Bem, esse sumário de ideias busquei sintetizar nossa participação enquanto atores como objetivos fundamentais e específicos no exercício profissional no campo da preservação de bens culturais da Biblioteca Nacional. Contudo, precisamos nos aprofundar com mais intensidade na elaboração de programas voltados para este campo da preservação como também para o papel exercido pela ciência nesse processo. Por outro lado, a preocupação com a segurança e com a gestão de risco nas instituições vem já há algum tempo compondo a grande questão da preservação. Além disso, são os princípios de solidariedade e de cidadania que também devem ser discutidos, assim como a concepção geral de uma corresponsabilidade dos indivíduos como cidadãos à frente dos perigos que os ameaçam. Por fim, devemos ter em mente que o objetivo principal deve ser sempre o mínimo possível de alteração nas obras que chegam às nossas mãos e com toda responsabilidade deixá-las preservadas e protegidas para os brasileiros que virão. Eu quero informar que o Plano de Gerenciamento de Risco da Biblioteca Nacional está disponível no Portal da Biblioteca, inclusive em espanhol e em inglês, para os nossos colegas de outras instituições. Eu quero anunciar também que já se encontra disponível no Portal da Biblioteca Nacional o Manual Técnico em Cadernação Flexível em Pergaminho em Obras Raras Restauradas na Biblioteca Nacional. Elaborado pela conservadora e restauradora Tatiana Ribeiro Cristo. Bem, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que quanto mais nós reconhecermos e ressaltarmos todas as ações proativas que nós temos construído, executado e colocado para todos, mais a Biblioteca Nacional se fortalece contra esse monstro que seja a subtração de obras valiosíssimas do nosso acervo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, com a palavra a nossa colega Luciana Gringues, que é a coordenadora de serviços bibliográficos aqui da Biblioteca. A Luciana também é membro do comitê permanente da sessão América Latina e Caribe da IFLA e IFLA-LAC e representante do Brasil na ABINIA, Associação de Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Eu acho que é um momento ótimo para a gente começar a pensar um pouco mais a fundo nessas questões que envolvem patrimônio, a gente começar a lidar, a tratar com um pouco mais de responsabilidade a ideia de que somos instituições de patrimônio, mesmo que não sejamos todos bibliotecas nacionais, tenhamos representantes de outros tipos de bibliotecas aqui, a gente lida com material patrimonial. Temos que ter, como o Jaime falou, essa responsabilidade de cuidar do material para que ele esteja disponível para o nosso público. Eu, na verdade, preparei uma fala bem curtinha, mais para dialogar, para conversar um pouco e aprofundar um pouco o que o Jaime falou com relação à preservação de patrimônio para chamar a atenção de todos que a preservação não é só tarefa, no caso de uma equipe específica como nós temos aqui, uma coordenadoria dedicada à preservação e à conservação. Eu queria chamar a atenção de todos que as ações de preservação, as ações de manutenção do patrimônio começam no processamento técnico de uma biblioteca. Então, deixa eu ver onde é que está aqui. É isso. Apesar de a gente ter na biblioteconomia práticas muito consolidadas de atribuição de marcas de propriedade nas bibliotecas, aqui na Biblioteca Nacional a gente só conseguiu chegar num instrumento específico, uma ordem de serviço para normalizar como é que a gente faria a atribuição de marcas de propriedade em 2006, que é a nossa norma para registro patrimonial de acervo e atribuição de marcas de propriedade. Uma das nossas grandes dificuldades aqui, que talvez não aconteçam em todas as bibliotecas, é afinar a prática de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Porque quanto mais gente está num processo, mais difícil é de garantir que todas elas sigam as mesmas instruções. Mas é importante que a gente faça isso, que a gente faça esse esforço e nós fizemos aqui na Biblioteca a partir de 2016 para garantir que três, pelo menos três indicadores, três marcas de propriedade sejam atribuídas a cada um dos nossos itens de acervo e esse processo seja feito da maneira mais uniforme possível. Então nós temos nessa instrução de serviço especificamente instruções para lidar com o registro em si, com a carimbagem e com o ex-libris. E essas três coisas são fundamentais para que a gente garanta, por exemplo, o inventário. Porque a gente não consegue inventariar uma coisa que a gente não sabe que existe. Então, por isso, o registro é uma etapa fundamental. Nós chegamos à conclusão aqui na biblioteca que o ideal era seguir esse modelo de registro, um formato uniforme onde o número de registro está grafado naquele modelo ali, sendo com os milhares separados por ponto, indicando a modalidade de aquisição, que é uma coisa importante nas bibliotecas. Então, aqui na Biblioteca Nacional, por exemplo, nós temos indicadores como AA, que é acervo antigo, as nossas obras que foram incorporadas ao acervo antes de 1945. Temos DL, depósito legal, a principal forma de entrada de acervo na Biblioteca Nacional. D, doação. P, permuta. C, compra. E DA, direito autoral, que são obras que vinham de uma época em que o nosso escritório de direitos autorais recolhia também material e encaminhava um exemplar para compor o acervo da biblioteca. Nós temos duas formas de grafar a data, separando o dia, mês e ano com barra ou com ponto. E uma das coisas importantes que nós tentamos fazer é formalizar que o registro deve ser feito com uma caneta de tinta indelével, com uma caneta Nankin. Nós usamos a 0.7 ou um lápis. Eu botei B6, mas é 6B. É. É pouca prática. Como eu não uso lápis, nós usamos cada vez menos lápis e canetas, mas saber é um pouquinho... Mas nós usamos lápis 6B nas peças onde for mais conveniente, particularmente acervo iconográfico, acervo de obras raras, esse tipo de material. Casualmente, esse exemplo aí é um exemplo antigo, é anterior à instrução de serviço, então ele ainda está grafado com uma esferográfica comum e ele não tem... Ele tem ainda o nosso carimbo antigo, que foi outra das coisas que nós tratamos de alterar e normalizar na instrução de serviço, que foi adotar esse carimbo que foi desenvolvido pela equipe do Jaime. Nós tentamos fazer ainda, mirando na integridade máxima dos documentos, o Jaime desenvolveu um carimbo que é do tamanho mínimo que permita a legibilidade do conteúdo, então ele é bem pequenininho. Ele é no formatinho oval de resina Dupont, como o Jaime falou. Nós usamos a fonte Garamon para isso. Usamos tinta indelével, a tinta da Library of Congress, que nós usamos, e uma base de carimbagem em madeira balsa. Isso tudo, de novo, visando legibilidade, visando a atribuição de uma marca que seja, de fato, uma marca, que a gente consiga identificá-la, que ela não fique borrada, que ela esteja acessível, que a gente consiga, de fato, identificar que aquilo é um material da Biblioteca Nacional do Brasil. E, por último, temos o nosso Ex Libris, que é uma obra de arte desenvolvida pelo Eliseu Visconti em 1902. A título de curiosidade nós tivemos, eu acho que, em 2010... Não. Um pouco antes de 2010. Os Correios fizeram um selo comemorativo da Biblioteca Nacional com esse Ex Libris, e eu recebi uma carta com esse selo. Nós colocamos na instrução de serviço que a colagem deve ser feita com cola de metilcelulose, porque é a que menos agride o papel, apesar de ser solúvel em água, como a Zezé acabou de me esclarecer. E, por isso, é tão importante que a gente invista no conjunto das marcas que coloque o Ex Libris e o registro e o carimbo. E a gente coloca ali também, esse Ex Libris tem a função de garantir que o livro tenha o número de chamada também colocado dentro dele com uma inscriçãozinha a lápis. Eu falei tudo isso, parece às vezes um pouco bobo, é muito prático, mas eu acho que é importante que a gente perceba que são dessas pequenas práticas cotidianas que dependem a atuação, por exemplo, dos nossos amigos policiais para identificar e trazer de volta os materiais para a casa onde eles pertencem. Só isso. Obrigadinha. Obrigada. E agora com a palavra, por favor, Lígia Maria Guimarães, que é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, membro do Comitê Nacional do Brasil, MOU Brasil, e do Comitê Regional para a América Latina e Caribe, MOU LAC, do Programa Memória do Mundo da Unesco. A minha apresentação vai ser um pouco mais sobre a América Latina e Caribe, tentando trazer algumas ações que eles já desenvolveram lá para tentarmos discutir aqui o que poderia ser utilizado no Brasil. Então, na verdade, estou fazendo o caminho ao contrário. E aí, agora acho que vai dar tempo, porque a gente achou que não ia dar tempo, mas acho que vai dar tempo. Mas eu vou começar com um videozinho que foi criado pela Unesco, o escritório regional da Unesco em Montevidéu, que é muito ativo nessa área do patrimônio, do tráfico ilícito de patrimônio documental na América Latina e Caribe. Vou passar só para a gente sentir um gostinho do que é o problema que a gente está lidando. Aperta ali embaixo. Aqui embaixo. É. 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 que é o museu Bem-vindo ao museu do patrimônio cultural. Aqui temos algumas das obras mais importantes da nossa região. Este é o fruto de uma araucária fosilizada que existiu na nossa região há milhões de anos. Esta foto foi tomada quando a peça ainda se encontraba no nosso museu. In esta vitrine se podia ver a un autêntico manto peruano precolombino de bellas figuras e brilhantes colores. Esta é uma carabina utilizada no norte chileno. Tendrían que haberla visto quando estava nesta mesma vitrine. Conserva todavía as marcas de sua participação em duras batalhas. Estas são uma série de tallas em madeira características das misiones jesuíticas guaraníes que tínhamos neste museu. Há pequenas, grandes, até de tamanho natural. Claro que as fotografias são todas iguales, não é? Estas monedas eram utilizadas por os primeiros comerciantes, que as mudavam por cueros de vaca ou provisões para afrontar o duro invierno de Uruguai. E, a continuação, em tamanho natural, nosso grande orgulho. A todo color e em alta definição, a peça mais importante do nosso museu. E por que são só fotografias? Onde estão os objetos originales? Não sei. Eles roubaram. Eu achei esse vídeo extremamente forte, no sentido de que nos dá a ideia de que é uma briga que você não conhece muito bem o seu inimigo, essa briga do tráfico ilícito. não sei se o nosso querido amigo Paulo concorda com isso, mas a gente não conhece o inimigo do tráfico ilícito de obras de artes e bens patrimonimais. Bom, pode passar. Ah, é. Eu vou passar aqui agora. Então, gente, como eu estou nesse projeto do Memória do Mundo, já há alguns anos, fui uma das criadoras, fundadora, na verdade, do Comitê Nacional do Memória do Mundo, eu vou trazer algumas, algumas, alguns dados do programa que podem, que, na verdade, para tentar trazer para vocês o fato do Memória, o Programa Memória do Mundo poder, é muito útil para ajudar não é combater, mas a inibir, talvez, a esse tráfico ilícito, ao roubo de acervos. Então, o conceito do programa que é importante, não sei se alguém já, todos conhecem o Programa Memória do Mundo aqui? Já tem algum acervo na lista do patrimônio? Olha, que bom. Então, uma das coisas importantes é a ideia da preservação desse patrimônio. A ideia principal, o antecedente do programa era a fragilidade da memória, quer dizer, essa fragilidade que está implícita também na questão do roubo. Então, o que acontece com o Memória do Mundo? Toda vez que você tenta, aplica o seu acervo para ser registrado na Memória do Mundo, você tem que obrigatoriamente fazer um levantamento, um conhecimento, a identificação do seu acervo e colocar esse acervo de forma acessível. É uma das dadas mais importantes do programa. Esse programa foi criado em 1992 e o que mais importa aqui para a gente é dizer que ele estimula essa proteção, essa preservação dos acervos mundiais, documentais, mundiais, regionais e nacionais. e o que mais também importa vocês conhecerem aqui nesse projeto é a questão do acesso, que você vai obrigar a ter o acesso, conhecer esse acervo, quer dizer, o programa Memória do Mundo vai tirar um pouco dos armários esse acervo que foi nominado, por ser um acervo raro, de significância importante. Então, quando isso acontece, você dá conhecimento ao público dessa coleção desses acervos documentais. E criar essa consciência também, você cria, você dá, você faz oficinas para conhecer o seu, qual é o acervo que você tem, se ele está apto a fazer, a estar na lista do Memória do Mundo. Bom, tem três níveis no programa Memória do Mundo. de Mundo. 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 E aí 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 Alô? Ah, tá Bom, é isso que a gente já falou Bom, o que vai ser avaliado nesse programa? Vai ser a autenticidade A questão também da procedência desse acervo Desculpa Mas ele está vermelho, mas ele está vermelho É assim mesmo? Alô? Então, é... Então, quando você qualifica o seu acervo e ele registrado, você dá conhecimento que esse acervo é raro Isso pode... Isso pode, se for olhar para o seu acervo, você vai ver que isso pode atrair mais interesse de roubo, talvez Então, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade, você também tem a possibilidade de dar conhecimento através do acesso e base de dados que vão estar acessíveis para todo mundo Então, eu acho que são duas coisas que podem estar com a mesma ideia, mas ao mesmo tempo elas podem ajudar uma ajuda a outra, se a gente puder dizer isso Então, aqui é um pouco da clonologia da Unesco, em 1992, como eu já falei O MOLAC, que é o Memória do Mundo da América Latina e Caribe, foi criado em 2000 O do MOL Brasil foi em 2004 E eu trouxe aqui alguns dados interessantes Eu só me detive ao separar os acervos bibliográficos do regional e do nacional Hoje você tem registrado 168 acervos, sendo que 57 são acervos bibliográficos E no nacional brasileiro, até 2018 nós tínhamos 111 registrados Sendo que 12, somente 12 acervos bibliográficos estão no Memória do Mundo Nacional Agora, eu trouxe aqui, até o Fabiano já comentou Sobre o documento que é considerado o documento jurídico fundamental para a questão do tráfico ilícito de bens culturais no mundo Que é a famosa convenção da Unesco de 1970 Que entra em vigor em 1972, na verdade Essa convenção, esse documento, ele é utilizado basicamente para tratar todos os assuntos na América Latina e Caribe Todos os documentos que foram escritos até hoje Dando uma ideia do que deve ser feito dentro da América Latina e Caribe Para o combate ao tráfico ilícito Está baseado um pouco nessa convenção Sobre as medidas que devem se adotar e proibir Enfim, na conferência geral da Unesco O endereço dela está aqui embaixo, mas é fácil de achar Eu acho interessante ler, eu acho importante ler quem está realmente preocupado com essa área Então, um dos itens importantes dessa convenção é esse aqui Que todo Estado deve proteger o seu patrimônio cultural Bom, isso, a gente parte do princípio que é isso mesmo Não temos outras alternativas E também essa importação Isso está, porque o documento que eu peguei estava em espanhol Eu não tinha como traduzir no momento Mas eu acho que nós temos colegas de outros países da América Latina Talvez ajude aí um pouco O artigo primeiro dessa convenção É que os manuscritos estão no artigo primeiro dessa convenção E eles dizem que são Os efeitos presentes da convenção consideram como bens culturais do processo Por razões religiosas, profanas E que são designados por cada Estado Quer dizer, cada um decide o que é importante, o que é valioso para você Então, está inscrito nessa convenção Um outro documento de referência que eu trouxe também para vocês Que eu acho que é importante também ler É esse convênio da Unitroite Sobre os bens culturais roubados ou exportados licitamente Isso, na verdade, esse Unitroite É uma questão Eles fazem leis comerciais Para você unificar ações entre os Estados Então, na verdade, ela é mais ou menos Ela traz uma ideia de que como você deve harmonizar E capacitar E criar métodos Para aquela área específica Nesse caso, o tráfico ilícito Então, ele é chamado de Convênio sobre os bens culturais roubados ou exportados licitamente Também está na... Eu acho importante também a gente olhar esse documento Esse aqui Esse é um documento que foi publicado pelo IFAM Em 1999 Não sei se vocês conhecem Que foi, na verdade, uma tradução Não é nem uma tradução É a edição de um documento Que veio de espanhol Que foi criado no México Pela Unesco do México Então, também Eu não sei se está na internet Mas depois eu vou sortear aqui Para vocês essa edição E nós temos um termo de apoio Entre o Ministério da Cultura E o Ministério da Justiça E o Departamento de Polícia Federal Desde julho de 1998 Que como o delegado falou O IFAM tem uma lista Ele tem uma lista no seu site Dos bens roubados e desaparecidos Mas eu não sei qual é a situação hoje Porque eu não estou nessa área específica Do tráfico ilícito do IFAM Mas como está essa lista Se ela está atualizada ou não Você trouxe a defasada Porque ninguém dá conta de tudo São peças em geral Eu não estou falando aqui do documento Eu estou falando de alguns documentos De algumas ações que já foram feitas Para esse tráfico ilícito Que também, no caso desse documento Que é de bens culturais Está incluso o acervo bibliográfico E esse aqui Já são algumas ações em curso Para o combate do tráfico ilícito Na América Latina e Caribe Que foi o primeiro seminário regional Contra a prevenção de tráfico ilícito Do patrimônio documental na Iberoamérica Que foi na cidade de Bogotá em 2015 Quer dizer, o que eu estou trazendo para vocês Na verdade, já são algumas ações Desenvolvidas na América Latina e Caribe E que já tem documentos Formados com declarações Conclusões Enfim Que podem ser já trabalhados Reunidos Para que a gente possa fazer Talvez um documento mais geral Da América Latina e Caribe E algumas conclusões Desse primeiro seminário regional Foi Como aqui está Nos primeiros passos que eles sugerem Que é o institucional Falta da identificação De documentos Fundos de documentos Coleções Recursos para consolidar Os inventários nacionais Definições de políticas internas Para a prevenção do patrimônio documental Aí vem o internacional Rede de vendedores E compradores Colecionistas e colecionadores Academias da história Fortalecimento de convênios de cooperação O que eu acho que é mais importante Dessa nossa reunião aqui hoje É tentar trazer a questão da cooperação Principalmente entre países e entre instituições O que eu acho que no Brasil Eu acho ainda muito solto A uma ação de tráfico De combate ao tráfico ilícito No país No caso de acervos Biográficos Que é o nosso tema hoje Esse documento de referência Sobre o combate ao tráfico ilícito Do patrimônio documental Elaborado no arquivo da Central do México E pela associação latino-americana De arquivos Que é a ALA Ele foi apresentado Numa reunião Do que esse Que o Fabiano Ficando velho O Fabiano apresentou para a gente Que foi em 2016 Eu estou tendo uma cronologia De algumas ações da América Latina e Caribe Então alguns pontos importantes do documento Já foram muitos destacados aqui Constitui uma rede de especialistas Que eu achei super interessante Porque como o delegado falou Não existem especialistas Que possam estar dando um apoio À Polícia Federal Ou mesmo dentro do quadro da Polícia Federal Eu tenho Mas eu acho Como é que ele ia entrar? Se ele não tivesse uma necessidade Como é que ele poderia estar nessa sua equipe? Se ele não tivesse um conhecimento Um treinamento Uma coisa mais próxima Eu achei também Facilitar o acesso de organismos como a Interpol Nas investigações O que eles deixam claro É que muitas vezes É uma burocracia muito grande Para chegar até a Interpol Para chegar a falar Do que foi roubado Como é que tem que ser Quais são os mecanismos Para começar o trabalho de investigação E também Uma coisa que eles falam Que é muito interessante Que são muitos papéis para preencher Muitos formulários para preencher Até você chegar Então é uma sugestão desse documento Desenvolver instrumentos de controle E consulta ao patrimônio documental Então é outro também Que já foi falado aqui há algum tempo Regular as atividades de comércio De documentos e livros Quer dizer Como é que se dá esse comércio hoje De compra e venda de livros Principalmente livros mais raros O que eles falam O que eles também trouxeram Que eu achei interessante Era incorporar os documentos Mecanismos de identificação não agressivos Nós falamos dos carimbos Das marcas d'água Dos ex-libros Mas eles sugerem Que exista um mecanismo Que não seja agressivo Que possa identificar aquela obra Nós como restauradores Chegamos a prevenir a base aqui Fortalecer o senso guia Quer dizer Um senso deve ser um senso geral Que oriente esse Que tenha a informação Completa dos acervos E outra coisa que eu achei interessante É manter essa lista Caraca, o que eu fiz? Ah, achei Manter as listas vermelhas Cara, isso não sei o que é Mas imagino Do patrimônio documental Ajudar autoridades Que possam ajudar As autoridades aduaneiras Policiais Comerciantes Indiquários E etc Ou seja É aquele Aquele que vai roubar Tem que ser vermelha mesmo Aquela que chama atenção Outro item importante Que me chamou a atenção É que o Uruguai já criou Um comitê nacional De prevenção e luta Contra o tráfico lícito De bens culturais Criado em 2015 Mas a gente não sabe muito Parece que não atua muito Mas que fez já uma reunião E fez uma reunião Esse ano aqui Em setembro de 2018 Mas eu não consegui recuperar Se eles têm algum documento Que saiu desse encontro Desse primeiro seminário No Uruguai Mas a primeira Suggestão dele É a necessidade De trabalhar em conjunto Entre instituições também E fazer frente Para fazer frente A esse problema Está acontecendo agora O que eu acho interessante Que dá um pouco de gás Para a gente Que é o curso online Organizado pela Unesco Da América Latina Caraca É a questão Do curso De oficiais Agentes judiciais Na proteção de patrimônio Através da luta Contra o tráfico ilícito De bens culturais É esse curso aqui Que está acontecendo agora Entre 18 de outubro E 14 de dezembro Para capacitar Agentes judiciais Na proteção A proposta pedagógica É essa aqui Que foi Essa rede Não sei se você conhece Paula Essa rede Ibero-americana De escolas judiciais É uma plataforma habitual De acesso livre Desenvolvida pela Pela própria Rede Informar Promover Que capacitar Através de instrumentos Normativos Principalmente baseado Mais uma vez Na convenção De 70 E no nitroide De 1995 Eu vou deixar Esse powerpoint aqui Que eu acho Que vai dar uma Bom Essa conclusão Então Que eu gostaria De trazer para vocês Como que o Memória do Mundo E esse combate Poderia se comunicar E eu acho Que a maior Importância É criar Consciência Como o próprio Programa Memória do Mundo Em todo o mundo Sobre a existência Da importância Do patrimônio documental Ponto Eu acho Que a gente precisa Eu acho Que o O interesse Pela proteção Pela preservação Do patrimônio documental Como todo O arquivo Visto Bibliográfico E museológico Estão dentro De museus É fundamental Para a gente Começar A dar alguns passos Na direção Do combate Dessa ideia De tráfico ilícito Do patrimônio cultural Bom Facilitar E isso já O Memória do Mundo Ajuda Facilitar A identificação E o acesso Aos acervos Para você Possa Conhecer O que Que você tem O que Que esse País Esse Universo No sentido Do internacional Tem Em termos De Bens Culturais Raros Também A promoção Desses editais Da níveis Internacional Regional E nacional Eles vão Trazer Tem um Objetivo Muito Importante Que é Identificar E preservar O patrimônio Documental Agora A questão Da estratégia Para o desenvolvimento Da política De gestão De risco Que o Nosso querido Jaime Falou muito bem Porque Começa Na verdade A identificar Ser identificada Dentro da própria Instituição Da própria Do próprio Da própria Coleção Que é a questão Dos riscos Que elas estão Mais iminentes O Unesco Da América Latina E Caribe Em Montevidéu Fez Uma Um concurso De De Pôsteres Sobre o Tráfico Ilícito Que está E que o Ganhador Foi esse Aqui O Ganhador Foi esse Aqui Nessa página Aqui Que eu não Vou conseguir Abrir Porque eu já Tentei E não consigo Apesar Que eu Deu Copiar De lado Tem vários Tem vários Outros Cartazes Que Participaram Desse Concurso Um Mais interessante Que o Outro Então Também É uma Questão De Tentar Estar Na página Da Unesco Da América Latina E Caribe Em Montevidéu Se vocês E o filme A gente já viu o vídeo Então Eu queria que vocês Só usassem O que eu apresentei Como algumas estratégias Já sendo colocadas Em práticas Na América Latina E Caribe Desculpe a confusão Da apresentação Um abraço Boa tarde Prazer imenso Estar aqui Mais uma vez Na FBN Onde essa história Começou Em 2007 Em 2007 Eu junto Com a equipe nova Comandada pelo delegado Alexandre Saraiva Recebemos a atribuição De ir para essa delegacia Delemar Um fato novo Para todos Desconhecidos Atuávamos na área De entorpecentes Na área De crimes Contra Bens da União Tipo Sonegação fiscal Desvio De servidores Públicos Mas nada Ligado a essa área Então Era um desafio Fascinante E ao chegar lá Nós tínhamos um inquérito Que estava parado Praticamente parado Desde 2005 Que era O furto Da FBN Foi Um momento Fascinante Porque nós nos conhecíamos E não conhecíamos A matéria E tínhamos que começar A estudar Fui designado Pelo delegado Saraiva A investigar O carro Vou acerrar Porque essa história É muito longa Minha passagem lá Foi de 2007 Até 2010 Mas com vários Eventos Fantásticos Que ocorreram Nesse período Mas o que eu vou Focar aqui Os pontos principais Eu já não trabalho Mais Nesse tipo de crime Mas os servidores Dessa área E os amigos Que fiz nessa área Sempre me mantém Contactado com ela E devido até Essa ligação forte Que ficou com os servidores Da FBN De outras áreas De servidores públicos Ligados aos bens culturais Que eu estou aqui hoje Relatando os fatos Sempre são fatos Muito interessantes Até quando eu vou Estou com meus amigos Da polícia Caso saiba em conto De polícia Só se fala de polícia Então nós ficamos Conversando Prendemos tal Prendemos governador Prendemos Quando chega a minha parte Eu sempre disse Pô, vou contar um pouco Da minha passagem Pela Derema É fascinante Porque todos Ficam atentos Porque são histórias Realmente Que entregam a gente E eu vendo Uma esposa De uns colegas Falaram assim Foi uma das melhores histórias Que eu já escutei De polícia Então isso me fizeram Também me apaixonar Pelo tempo Vamos lá O que acontece É fundamental Para a atuação Para o sucesso De todos os players Desse mercado É a integração Nós da polícia Não temos Não temos Tenho convicção De isso até hoje Aqui estou Do lado De um amigo De um delegado Que atua na área Agora É conhecimento Nem Expertise suficiente Para combater Esse tipo De crime Nós temos Que está lado De lado a lado Com os senhores Que atuam Nessa área E o nosso sucesso Começou em 2007 Por quê? Eu saí da delegacia Li muito sobre o tema Não sabia nem O que era uma iconografia Sou sincero Estou da área de exatas Não tinha conhecimento Nem o que era Uma obra iconográfica E vim para a biblioteca Para conhecer o ambiente Em que tinha ocorrido Aquele furto E chegando aqui Vim disfarçado Logo, logo Fui descoberto Fui vim com uma amiga Uma policial Do sexo feminino Para dar um assírio De intelectualizado Mas eu acho Que o meu jeito policial Ninguém acreditou E fui no setor De iconografia Onde tinha sido O setor Que tinha ocorrido A maior subtração De bens culturais Na época E quis dar uma De pesquisador Conhecer Como era A apresentação Do acervo E tudo Mas fui logo descoberto E ainda bem Que por pessoas de bem E começamos a interagir muito E esse contato Se espalhou logo no meio Aqui através da Mônica E de outros servidores Em fevereiro Nós recebemos já Um comunicado De que haveria um leilão Na casa do Leone Lá em Laranjeira Um renomado leiloeiro Onde havia bens furtados Provavelmente Porque nessa área Todo mundo fala É provável Ninguém tem certeza É uma área muito delicada Que haveria bens subtraídos Da FBN De algum tempo Outra coisa Também que é constante Nessa área É você verificar Que quando o bem É subtraído Eles não são logo Identificados Pela instituição Que foram subtraídos Demora até Fazer inventário Dessas coisas E chegando lá Nesse leilão Tivemos um sucesso pleno E havia várias obras Subtraídas Da FBN Não só da época de 2005 Mas de épocas anteriores Outras instituições Aqui do Rio de Janeiro De São Paulo E logrando esse êxito Foi um ânimo Para a equipe Começamos bem Começamos em janeiro Fevereiro Já recuperamos Mais de 200 itens Foi um sucesso A Mônica aqui Enchendo a bola da gente Como sempre E deixou todos Muito entusiasmados E começamos Apesar Desse sucesso Foi fácil identificar Os atores Do que furtavam Esses bens Era um pessoal Oriundo de São Paulo E já conhecido aqui Dos servidores da FBN Que era um pessoal Meio abusado Mas Ficou fácil A gente começar a seguir E o que facilitou muito O nosso trabalho Foi o seguinte Verificamos que Só eles agiam Só eles agiam E tínhamos que descobrir Quem eram os players Que estavam do lado Comprando Esses produtos Subtraídos Das instituições De bens culturais E eram Pessoas Importantes Do nosso cenário Nacional Pessoas com um poder Que existia bastante alto Que eram os receptadores Fica feio até dizer isso Mas eles eram Que pegavam e diziam Que não tinham conhecimento Como sempre Mas aí começamos A ter uma identificação rápida De todo o sistema E a partir disso A gente começou Da polícia A verificar O que a gente pode fazer Para minimizar Porque verificamos Que essa quadrilha Atuava com muita facilidade As instituições As instituições De bens culturais No Brasil Todos os senhores Que atuam nela São uma das dificuldades Das carências Que tem Então a gente passou A dar uma sugestão De como trabalhar Como fazer A entrada De visitantes Na instituição Começamos a comparecer Mais aqui A FBN Começamos a interagir Muito com a FBN E isso Passando sempre As informações Como seria Facilitaria O nosso trabalho No sucesso De recuperação Mais alguma coisa Que sempre me deixou Sempre chamou a atenção Nessa área Nós da Polícia Federal Nós somos Polícia Judiciária A Polícia Judiciária Ela age pós-fato Isso não interessa Na nossa experiência Atuando na recuperação Desses bens O que nós verificamos Uma vez perdemos Um quadro francês Quando você chega Muito perto Dos elementos Ele destrói a obra Destruindo a obra É uma perda Irreparável Para o país Para todo o arceiro Então nós tínhamos Que prevenir Esse tipo de atuação E foi Mesmo com um baixo contingente De policiais E tudo Nós conseguimos Ficar sempre Alertando o mercado Que nós estávamos em volta Os leiloeiros As pessoas comercializadas Sempre na FBN Começamos a vir aqui Os vigilantes Começaram também A ver que a gente Estava muito presente Então isso acho Que deu uma época Foi uma época de trégua E passou a ser O nosso objetivo Depois Prender os miliantes Que estavam No caso Não sei se vocês conhecem Sabe o nome dele Não sei se você conhece Mas ele já é condenado Que é o Laércio Rodrigues de Oliveira Que é o mediante Que comandava Essa organização E também observamos Que nesse furto De 2005 Havia participação De vigilantes Da FBN Ele só obteve Sucesso Deveria ter conseguido Corromper Alguns vigilantes E ficou comprovado Que era esse vigilante Que ele saiu daqui Foi lá para o depósito Ali na Rodrigues Alves Que era A responsável Da Carla E começou a aparecer A Carla Atuando também Junto com a gente Na Eles começaram A furtar periódicos Lá desse depósito E verificando Coincidência O cara estava O vigilante estava Em 2005 aqui Depois ele está Em 2006 2007 Mais ou menos Ele estava Em 2008 Ele estava atuando Lá nessa área Então Em 2008 Acho que nós conseguimos Tivemos sucesso Fazer esse grupo Se deslocar Para o Rio de Janeiro E foi feita A prisão deles Em flagrante Aqui Tentando furtar A Castro A Casa Rui Barbosa Em Botafogo A partir daí O mercado ficou tranquilo Acredito eu Que estava tranquilo E nós partimos Para Ver como é que Se dá Só tem que Houve uma Uma coisa interessante O sistema prisional O Laércio Ele foi preso No Rio de Janeiro E eles eram Todos oriundos De São Paulo Mas com a prisão Do Laércio No Rio de Janeiro Ele conseguiu Passar Dentro do presídio Que era bom Furtar bem Cultural Que dava retorno E as penas Nosso sistema Nosso código de pena Não prevê penas Severas Para esse tipo De furto E O pessoal Outras pessoas Que ele foi Conseguindo contactar Quando saíram Começaram a atuar Nessa área Então começou a proliferar De novo Esse tipo de furto Quando ele já sai Aqui Ele sai Para cumprir pena O que nos tornou O que surpreendeu Apesar de eu já Não estaria trabalhando Mais na área Foi o modo desatuante Dele Eles saíram Da área do furto Começaram a praticar roubo Para quem não é Do meio jurídico Começou a usar Arma de fogo Violência Como ele fez Em Campinas Lá em São Paulo Foi preso De novo E a história Está se repetindo Mas na área Das instituições O que é que nós pedíamos Eu acharia E não sei Vou ser sincero Como está agora Que faz algum tempo Que eu não tenho contato Com o pessoal da FBN E nem das outras instituições Como é que está feito O controle de entrada Coisa importante Nós verificamos Que havia muita falha Nos registros de entrada Das pessoas Nas instituições Um controle permanente Da gente da Polícia Federal Pelo cônjuge Cadastro dos vigilantes Que estão atuando Na instituição importante E se inibir O cara que sabe Que a gente está sempre Verificando ali Onde ele mora Onde ele está O cara que é honesto Não se incomoda com isso Mas o cara que já tem Alguma intenção Então essas são medidas Que não sei Estão sendo praticadas Dentro da possibilidade Que há uma rotatividade Grande lá Na nossa delegacia Passamos por Períodos difíceis Que o maior evento Da Polícia Federal Passa a ser a Lava Jato Então está Deslocamento pessoal Para essas outras delegacias Fica meio comprometido E eu mesmo Me afastei Fui parado de inteligência Agora estou na área Do aeroporto Então Fico só de longe Acompanhando aqui Mas uma hora Espero voltar Aqui para acabar Trabalhar com o delegado Teres E a gente Fui ter sucesso Mas eu acho Que o mercado No momento Está um pouco Harmonizado Está um pouco Tranquilo O Laércio Está Ele está solto Mas São direito E cumpriu A pena dele Mas é de fácil Localização É de fácil Verificação Mas o grande sucesso De todos nós Nessa área Independente Nós do setor público Nós sempre temos Aquela Se fecham Não permitem Não cooperam Muito E se acabam Prejudicando Mas se houver Como houve aqui Uma integração Grande da polícia Com o pessoal Da FBM O sucesso Foi tremendo Até hoje A Mônica A Carla Que é o servidor Tem a liberdade De me ligar A qualquer momento Sempre que eu puder Para mim Vou dar uma direcionada Para onde eles caminharem E para obter sucesso Em algum evento Que venha acontecendo Mas é fundamental Integração Colaboração Boa vontade De todos A gente consegue Mesmo com os recursos Escassos Manter a criminalidade Um pouco afastada Gente Eu não sei Se eu abordei Tudo Eu teria horas E dias Para passar aqui Com os senhores Conversando Em detalhes Sobre essa área Que é uma área Muito fascinante Um modo operante Esse campo O delegado aqui Ele me passou aqui Que ele falou Do caso Do pessoal Que foi preso Na aduana argentina Isso foi um fato Interessantíssimo Inclusive ligado A área da Carla O irmão do Laércio Vem ao Rio de Janeiro E através desse vigilante Subtrai Periódicos Aqui do depósito dele E ele Tenta através de ônibus Atravessar Levando esses Periódicos E mais Periódicos Que eles tinham Livros Que eles tinham Subtraído Da biblioteca Do Paraná Passar para a Argentina São parados Na aduana argentina Isso daí Deu Daí foi o começo Vejam bem Um detalhe Lá na aduana argentina Deu o detalhe De como Eu chegaria Ao Laércio Quando Ele tenta passar Na aduana O irmão do Laércio Os bens São apreendidos A aduana argentina Não permite a passagem Porque não tinha procedência Apreende E ele é liberado De volta Só tem Que o outro grupo Que é o Os companheiros Do Laércio Eles tentam De uma maneira Até hoje Eu não sei porquê Ele Mais três elementos Inventar Invadem Esse depósito Da dona argentina Armados E tentam Recuperar Esses bens Quando são presos Ficam presos Aí eu falei Chegou a hora Agora o Laércio Vem para o Por quê? Aí eu usei Minhas técnicas de droga Que eu tinha aprendido No combate Ao trafico Eu tenho que Quebrar ele Financeiramente E quando Esse pessoal O grupo dele Alguém do grupo dele Cai Ele sempre Ficava bancando Advogado Porque todo mundo E eu falei Com o pessoal preso Na Argentina E outro pessoal Que ele tinha perdido Aqui na USP Que tinha sido preso Eu falei A hora Que ele vai Vir para o Rio de Janeiro Porque eu não poderia Estar em São Paulo Ele ia tentar Trazi-lo para o Rio de Janeiro E tivemos sucesso Vamos quebrando ele Até o momento Que ele chega E vem para o Rio de Janeiro Tentar passar os bens Que ele tinha Em depósito Aqui no Aí ficou fácil Porque a gente sabia Que ele vinha Ficamos só esperando Ele atuar E ele foi Para essa casa A Rui Barbosa Desculpa A minha moto A Rui Barbosa Foi fácil Só esperamos ele atuar Quando ele chegou lá Estava cheio de bens culturais Subtraídos De várias instituições No hotel Com os comparsas dele Foi fácil E foi esse evento E mudou um pouco A questão Por que eles exageriam Dentro de um país estrangeiro Armados Arriscariam Deixou entregado Mas devido a distância A gente não conseguiu Levantar muito bem isso Depois o pessoal Foi solto Voltou Voltou Para a criminalidade E eu não E depois Esse elemento Um desses elementos Foi preso Na Argentina Participou Não sei se vocês souberam Daquele subtração Do quadro O enterro De Portinari Do Museu De Pernambuco E nós Da Lelemap Do Rio de Janeiro Mais uma vez Recuperamos o quadro Apesar de não ter sido Um bem da União É um bem De propriedade Do estado de Pernambuco Quando eles Se deslocaram Para o Rio de Janeiro O que também Caracterizava Uma área Que eles não conheciam bem Que o bem cultural É fácil De eles comercializarem Mas uma obra De artista Uma obra única Tipo um Portinari O mercado Apesar do valor elevado Ela é difícil De circulação Só quem vai comprar É alguém Que vai deixar Subtraídos Escondidos E quando ele vem Ao Rio de Janeiro Tentar vender A gente já estava No encalço deles Conseguimos fazer Essa apreensão Mas é uma Uma coisa Que não acontece Muito no Brasil Que é o tipo De furto Desses artistas Renormados Não há Assim um Um quadro Relevante Dessa área Não há Até agora Apesar de ter Aqueles quadros Da Chácula do Céu Que foi roubado No carnaval Também De 2005 Que até hoje Não foram recuperados Mas esse O Portinari Foi meu último trabalho Na Deremar Consegui recuperar Gente é isso Então é Uma enorme satisfação Estar aqui Contando um pouco Da nossa história Aqui com os senhores E agora A Polícia Federal Aqui com a participação Delegado Tédio Lá O Anderson O delegado Antes de titular Tem sucesso Tem certeza Que Parceria aqui Com as instituições Vai manter o mercado Calmo Como está sendo Até agora Eu estou no aeroporto E com a minha experiência Nessa área Sempre que eu posso Eu tento Quando eu vejo Um livro Em Conábal Alguma coisa Interessante Eu tento ver Se acha um carinho Alguma coisa A pessoa Quer ver livro Não deixa eu dar uma olhada Aqui Sempre Para ver se acha alguma coisa Mas não estou logrando isso Ainda bem Ainda bem Que eu não estou vendo nada A pessoa tentando Sair de uma maneira Escondida Mas é isso Obrigado aí Pela atenção Não sei se Atendeu a curiosidade De todos Obrigada Luciana Bom Agora a gente abre Para os debates Para as perguntas Para as colocações Se alguém tiver Alguma colocação A fazer Alguma pergunta Alguma dúvida Ou quiser Dar algum depoimento É o momento Boa tarde a todos Quero parabenizar A organização deste evento E muito bom estar aqui ouvindo E vendo esse assunto Sendo discutido Já tivemos um encontro Lá em São Paulo Discutindo A respeito Daqueles furtos Que tivemos na USP Meu nome é Maria Lúcia Sou bibliotecária Da Faculdade de Direito Da USP E nós lá O ano passado O ano retrasado Nós tivemos um furto Praticado pelo Laécio Ele levou três livros Da biblioteca Dos quais dois de 1500 Que tinham pertencido A biblioteca pública Ao acervo Da primeira biblioteca pública De São Paulo E nós Ficamos assim Bastante Nós bibliotecários Nós das instituições Eu acho que a gente Ficamos bem frustrados E sofrendo Porque quando teve furto Lá na biblioteca Eu fui para a delegacia Falar dos livros Levou três livros E tal E aí a gente vai competir Com aqueles crimes A gente algemada Aquelas situações Que a gente não está Acostumado a ver Uma coisa meio deprimente Até E passa com arma Para lá Arma para cá E o delírio Policiais e tal Bom Nós não tivemos Os nossos livros Recuperados Ainda Ele fez uma Ele fez uma visita Em várias bibliotecas Da universidade Alguma Tivemos até O vídeo Passado aí Nos jornais De TV Mas assim Realmente A gente fica Um primeiro ponto Questão com a Interpol A gente não consegue Não sabe com quem falar Fica lá Numa delegacia Tivemos uma sorte Que teve o envolvimento De uma delegacia Especializada O Klaus Se empenhou muito E chegou até O Laécio Outra coisa O Laécio Ele tinha Na casa dele O endereço De um antiquário Na Bélgica E aí? O que acontece? Na época Eu lembro Que fiquei com uma vontade De ir Se eu fosse na Bélgica Ia passar lá Para dar uma olhadinha Olhar o que esse cara Está vendendo E outra coisa Que eu acho Que Eu não concordo Que o mercado Está tranquilo Nós tivemos Na biblioteca Já umas três vezes Pessoa suspeita Pedindo A revista ilustrada Pedindo livros Procurando livros E a pessoa Não tinha Jeito Perfil de pesquisador Eu não sei Se são Pessoas ligadas Ao Laécio Ou novos grupos Ou Está sendo Descobriram Como foi dito Descobriram Que é fácil Levar E não se corre Muito risco Mas nós tivemos lá Certamente Tentativa De furto Com documento falso A biblioteca É dividida Em mais de uma sala Então ele apresentou Um documento Numa sala Deu um nome O funcionário Da outra sala Que não sabia Ele deu outro nome Outro telefone E a pessoa voltou E depois veio Uma outra pessoa Diferente Então eu não sei Eu não acho Que o mercado Está Tranquilo E outra coisa Que frustra Bastante É porque A gente não vê Nenhuma Aparentemente Eu não sei Desconheço Qualquer ação Ou para os receptadores Eles Não sei Nenhum foi condenado Nenhum foi São todos inocentes São receptadores Ricos Milionários Porque ninguém vai Pobre Não vai comprar Esses livros E esses bens Eu desconheço Então Queria que comentasse Um pouco A questão da Interpol Endereço na Bélgica Não acho Que o mercado Está quietinho Não E esses receptadores E às vezes Tem até instituições Depois que fazem Seminários Discursos Proteger Então Então É O que é que o negócio Eu não posso falar tudo Porque tem coisa Que está subsistindo Até hoje Primeira coisa, a questão da cooperação internacional Eu tive experiência com a cooperação internacional Quando eu trabalhei no grupo de investigação sensível com tráfico de drogas E um amigo meu falou uma coisa muito simples Ele falou assim, cara, a única diferença é que a pessoa não fala a sua língua Mas é como se você falasse com outro policial de Caxias É que as pessoas normalmente ficam com medo Pô, vou fazer um ato de cooperação internacional, o que é isso? E hoje é bem simples, na verdade Basicamente, se a gente hoje precisa de uma informação Dependendo do tipo de informação Existe o DRCI, tem um formulário, você preenche esse formulário em português Obviamente precisa traduzir para a língua que eles exigem Normalmente o inglês, que tem que ser uma das quatro línguas oficiais da Interpol Mas o inglês na língua do país, na cooperação internacional com o DRCI Você preenche esse formulário Às vezes você envia O problema é a demora nessa resposta Existem diligências policiais que a gente faz direto com a agência de lá Sem precisar passar por esse canal Geralmente a cooperação internacional é quando precisa de sigilo bancário, fiscal Alguma medida com apreciação judicial Aí você segue esse canal Senão é caminho direto A cooperação direta não tem grandes mistérios Sobre a Interpol O que é a Interpol no Brasil? A Interpol no Brasil Quem representa ela é a Polícia Federal Então toda a superintendência da Polícia Federal Tem um representante da Interpol ali Ou seja, um delegado ou um agente Vai ser responsável pela Interpol em cada estado Então, o que a Interpol exige? Mesma coisa que o DRCI Já está tudo normatizado Olha, você quer fazer um alerta de que uma obra foi roubada? É só preencher o formulário, traduzir Porque se realmente esperar a gente traduzir Ou esperar eles traduzirem lá, vai demorar Mas fora isso, preenche o formulário É colocar, não tem mistérios É que eu quando tive o primeiro contato com isso Eu também tive esse receio Poxa, cooperação internacional, por um negócio, é sério, né? Mas não, é simples Já tudo padronizado É porque as pessoas não têm o conhecimento É só correr atrás que é fácil resolver Sobre a investigação lá de Bruxelas Por acaso Um dos inquéritos que eu tenho do Laércio Tem umas informações sobre essa investigação Só que grande parte, como é lá de São Paulo Eu não estou nem me aprofundando muito nessa questão Até porque eu estou com a outra parte sobre o Laércio Que é justamente o que você falou, dos receptadores Como todo mundo sabe E é... Como eu não estou falando aqui Nada que afete a questão do sigilo O Laércio foi ao jornal Indicou uma obra que estaria com o Itaú Cultural Que inclusive está... Hoje o Itaú Cultural está fazendo Cooperação internacional Uma cooperação com a Biblioteca Nacional Em razão de algumas obras Que são suspeitas Isso está... E já... E já... Eu acho que talvez no próximo mês Vai sair um laudo aí Indicando Essa questão Dessas obras que o Laércio indicou E o Laércio Também está trabalhando com a gente De alguma forma também Hoje Indicando obras Que... Mas eu dependo muito da colaboração dele É isso E um dia Eu acho que a história vai ser contada toda Então Deixa eu só... Deixa eu só... Esse é o problema Qual? O que eu tenho de registro dele Atualmente Faz as duas prisões Que ele passou E ter extinguido A punibilidade dele agora Eu não sei de processo Que ele está respondendo Aqui no Rio, não Sim Sim Então Ele cumpriu a pena Lá em São Paulo Ele foi preso aqui de novo No Rio de Janeiro Eu estava Já que ele estava preso Em busca da delação premiada com ele Ele sabe disso Só que ele foi colocado em liberdade Faz um mês Mais ou menos Mas eu ainda continuo em contato com ele Olha só No tempo que eu passei na Delemap Eu escutei relatos iguais ao da senhora Tipo, teve uma biblioteca de juiz de fora Que também foi furtada A diretora foi na delegacia O cara falou Eu tenho três homicídios Dez latrocínios Depois eu vou ver Lógico que É falta de recurso material A polícia Falar do Rio de Janeiro A polícia do Rio de Janeiro Ela não tem Não sei se tem atualmente Na época que o delegado Beltrame Que era o secretário de segurança Não Criar uma especializada Na polícia civil do Rio de Janeiro De bens culturais Isso não vingou Eu acho Não sei se São Paulo tem Apesar do pessoal de São Paulo ser bem E outra coisa Eu mesmo já fui devolver alguns bens Lá na USP Fósseis Algumas coisas eu já estive lá Para fazer devolução Muitos anos atrás Mas olha só O problema é a competência A atribuição A competência judicial A atribuição da polícia A gente da Polícia Federal A gente Protege os bens da União Quando a senhora chega com a demanda da USP É da Polícia Civil de São Paulo Entendeu? É uma justiça estadual Que atinge a justiça federal Então às vezes as pessoas Aqui no Rio mesmo Aquela da Do Beatriz Que era de E aí, Dora Beatriz Tudo bem com a senhora? Tudo bom? Bom rever Exatamente Isso é um lugar muito Não, não Você falou do Museu da Santa do Céu Um mês antes da Santa do Céu O Museu da Cidade do Rio foi faltado O Museu da Cidade do Rio foi faltado O Museu da Cidade do Rio foi faltado Quando a gente foi registrar o caso Na Delegacia da Gávea Trataram o caso como roubos de celulares E nunca se registraram ninguém Quando o arquivo foi assaltado Feito ou quatro meses depois Nós fizemos o que disse Que caso a Biblioteca Nacional Que essa documentação No caso da Céu da Céu Era de uma cidade Que foi capital da República Mas independe Porque os livros da USP São tão patrimônio da nação Quanto qualquer outro documento E se a gente É jogado para a Delegacia Da Polícia Civil Eles não têm esse exercício E vocês não montam Crevas cadenas Porque se assaltaram A minha, o museu Ou a biblioteca São a mesma Então você não vai conseguir Fechar o quadro Se a gente ficar separando O que é da União E o que não é da União Porque estamos vivendo um país Um país todo Estamos bem com todos Pô, dona Beatriz Prazer em revê-la Obrigado Um prazer Estar compartilhando O mesmo espaço Novo com a senhora A dona Beatriz Ela deixa a munha aqui Inclusive O furto dela Na época Foi aberto O inquérito Na Polícia Federal E ela sempre Nos demandava Para o cliente Saber que o inquérito Estava andando Mas Andava mais ou menos Em paralelo Do jeito que a gente Estava conseguindo Porque o Laércio Também atuava lá Talvez isso gera Uma certa frustração As atribuições Da Polícia Estaduais São Residuais Como se diz Eles olham tudo Que a gente não olha Então fica Mas a Polícia de São Paulo Pelo que eu tenho lido Eles conhecem bem A história do Laércio Mas Como é que eles estão atuando O tempo deles Para atuar Na recuperação Desses bens Não sei Mas pode ter certeza Quando cai aqui Na área da Polícia Federal A gente faz o melhor possível Porque também Nós não temos Também Tanta Aí começaram a dizer Eu falei assim O mercado está calmo Por quê? Quando eu falo calmo Na área Que a Polícia Federal atua Quando a Mônica me demanda Ou demanda muita gente A gente diz O mercado está aquecido Em São Paulo A gente não tem Essa Não desperta Na Polícia Federal Que está acontecendo Essas coisas em São Paulo A Mário de Andrade São Paulo Também a gente recuperou Várias coisas Na época A gente achava O lote Quando achava as coisas Da FBN Tinha um bocado de coisa Da Mário de Andrade Tinha da Dela Tinha de vários lugares Então ficava fácil A gente ir lá Ir lá na USP Recuperando Mas não é que a gente Estivesse investigando A USP A gente achou Junto Naquele momento Que a gente estava buscando Alguma coisa Tutelada pela União Eu vou passar a palavra Agora para Só um comentário Às vezes pode causar Confusão É o seguinte Vamos dizer Se eu estou com uma operação Crimes federais E ele Por acaso Estou com uma operação Em cima do LAES Ou qualquer quem que seja E ele comete crimes estaduais também Aí sim Puxa para a gente Se eu estiver Numa operação Estiver investigando tudo Dentro de um conjunto Isso é possível Mas se pegar um furto Inisolado A gente não vai Entrar Entendeu Só para Porque às vezes A senhora pode até pensar Sem apontar Mas de repente A polícia vai estar Naquele caso Atuou E por que nesse caso Agora não está atuando Entendeu Maria Antonieta Da Biblioteca Nacional do Chile Muito boa tarde Graças por invitar-me E perdoem que não fale português Um inconveniente Que parece ser Com respeito Ao hurto de livros É que Interpol Pide Uma fotografia E que é lógico Porque os livros Não são sempre únicos Têm copias Em outros lugares Bom, o que está Contarles um pouco O que está Empezando a realizar A Biblioteca Nacional Porque Os museus Nacionales Del servicio Del actual Servicio Nacional Del Patrimonio Têm Um registro Que se chama Sur Donde se describe Cada um De os objetos Del museo E estão fotografiados Então, sempre Quando eu falo Do tema Del hurto dos livros Me dizem E as fotos Coloquem-los Em sur Bom, eu digo Nós temos Outro sistema De registro Bibliográfico E o que Si estamos Empezando a fazer É que Os livros Que são Conservados E restaurados Têm Su fotografia Claro Con os fines De Donde se vai Registrando O antes O durante E o depois Dos tratamentos Pero agora Realizamos Um manual Que ademais De esa fotografia Se fotografia Todo aquel Elemento Que pudiera Hacer que O libro Fue Único Llámese Una mancha Llámese El ex Libri Las anotaciones Al margen En fin Ya las personas Que trabajan En conservación Ya la están Identificando Ya lo saben Tal é Así que Ahora Catalogación Se ha contagiado E con os Libros Importantes Que están Catalogando Están Haciendo Fotografías Também Por outro lado Comentar Que Pareciera ser Que Quando Hay un Hurto De valores Esculturas En fin Los libros Parecieran Estar Como En último lugar No son Muy considerados Como que Fueran Un objeto De gran Valor Un Ejemplo Este Sábado Recién Pasado Gran Alegría Porque Hubo Un Decomiso En Una Equivalente A una Hacienda De una Persona Importante Donde Encontraron Esculturas Del Cementerio Y De distintos Museos Que Estaban Siendo Buscadas Cajas De Plata De Un Importante Museo Elementos Arqueológicos Y Paleontológicos Hasta ahí Todo Bien Y Maravilloso Y yo mando La pregunta ¿Y vieron si el señor Tenía biblioteca? No se sabe Bueno, eso suele ocurrir Los libros son difíciles de identificar En los escáneres, claro, cómo se distingue la novela que se va a leer en el avión o en el barco con respecto a un libro valioso Nosotros hacemos capacitaciones al personal de la policía, pero es la hormiguita que sacó un granito Porque también, igual es difícil O sea, tenemos un trabajo largo por hacer Este es mi comentario Gracias No vamos nos demorar, nosotros tenemos tiempo, ¿tá? ¿Quién? Temos Temos Pero voy a comenzar Las minhas milhares de preguntas Que a nacional Faz parte Dessa Elaboração Dessa política Se vocês Estão Incluídos Eu vi Aqui Que Inclusive A biblioteca O Arquivo Nacional Outras instituições São citadas Aqui Como agencias De trabalho Com património Cultural E aí A minha Minha pergunta É relacionada A se Vocês Estão Incluídos E caso Estejam Incluídos Se vocês Têm Alguma Intenção De fazer Uma discussão Junto aos pares Dessa Política Nacional De combate Ao tráfico Lícito Ela tem Cerca de Sete páginas Eu desconhecia Conheci agora Fazendo a Apresentação E acho Que as propostas Dessa Política São bastante Interessantes Ela faz Uma leitura Sobre o cenário Brasileiro De tráfico Ilícito E também Faz propostas De ações Para o combate A esse tipo De tráfico Então acho Que isso Seria Uma Uma questão Importante A ser discutida Junto aos pares Junto às pessoas Que trabalham E são conhecedoras Desse tipo De assunto E para a polícia Eu queria perguntar O seguinte Como é que vocês Procedem Depois de uma Apreensão De obras Das quais Vocês não Conhecem A origem Como é que é feita Essa busca Das instituições Ou colecionadores Talvez Detentores Desses bens Porque Na verdade Os livros São matéria orgânica E eles têm Um tempo De vida útil E dependendo Das situações Em qual Aonde eles estão Expostos Essa vida útil Desse tipo De material Ela é diminuída Então eu gostaria De saber Se existe um tempo De resposta Como é que é feita Essa busca Por Acervos de origem Até porque Nós mesmos Fomos furtados E nunca fomos Procurados Para fazer Verificação Do depósito Eu fui Acredito Que em 2012 Mais ou menos Nesse depósito Para fazer Verificação De pronta Iniciativa Para ver Se realmente Havia obras Da Fundação Oswaldo Cruz Nesse depósito E nós encontramos Um título E dois volumes Então eu queria saber Como é que é Esse procedimento Espera aí Tem mais Em relação ao IFAM Eu queria saber Se obras Que não são tombadas Pelo IFAM Ou pelos patrimônios Estaduais Se elas podem ser Incluídas nessa base De dados De obras Que estão sendo Procuradas Até porque Os livros Normalmente Eles não são tombados Pelo IFAM Na verdade São tombados São bibliotecas De prédios Eclesiásticos Eu olhei Numa ata Da década de 80 Isso é previsto Mas o item O livro em si Normalmente Não é tombado Eu pelo menos Desconheço Então eu gostaria De saber Se mesmo Não sendo Um bem tombado Pelo patrimônio Federal Ou estadual Se isso pode Ser incluído Na base De dados Do IFAM Para serem Buscados Em relação Também A parte De conservação Eu gostaria De perguntar Primeiro dizer Que nossas obras Foram repatriadas Da Argentina Nessa apreensão Que foi citada Aí As obras Além de outras instituições Obras da Fundação Oswaldo Cruz Estavam incluídas Nesse lote Aprendido Foram repatriadas Demorou Acho que uns Cinco anos Mais ou menos Para serem repatriadas Eu acredito Que através De um acordo Bilateral Entre os países E elas foram repatriadas Porém Chegaram Em petição De miséria Na Fundação Oswaldo Cruz Visto A Tudo que aconteceu Nesse processo Nesse processo Nesse processo de apreensão E ao tempo Em que elas Ficaram guardadas No depósito Porém Eu queria chamar A atenção Que nossas obras Só puderam ser repatriadas Graças A identificação Das nossas marcas De propriedade O Abel Registro Do nosso acervo De nossas mesmas pessoas De combate ao tráfico Uma série Uma série De reuniões Nós participamos Inclusive De algumas reuniões Via Skype Que eu Carla O Sátiro Do arquivo Enfim Até que em setembro Do ano passado Eles fizeram Uma grande reunião Em Brasília Um workshop Onde eles tiraram Uma série De recomendações Que eu tenho Até aqui Mais ou menos Anotadas E a partir daí Eles contrataram Uma Uma Pesquisadora A Ana Uene Que esteve Aqui na Biblioteca Nacional E visitou Todas as outras Instituições Que faziam Parte desse grupo Fazendo um levantamento De como O que a gente Sugeria O que a gente As nossas propostas E tal Ela fez Essa Essa junção Dessas respostas Estava trabalhando Na conclusão Desse relatório Até uns 15 dias atrás Porque ela chegou A entrar em contato Pedindo Uma Uma apresentação De uma De uma proposta Da Ai meu Deus Quem que apresentou Essa aqui Da Flávia Moraes Que ela fez Ela Até me pediu A proposta Da Flávia Moraes E enfim Eles construíram Essa proposta Com a participação Das instituições Pelo menos No caso Da Biblioteca Nacional A partir dessas Diferências Diferentes No nosso grupo Deixar A biblioteca Vem sim Participando Dessas discussões Que foram sendo Modificadas Esses interlocutores Esse grupo Veio se modificando Ao longo dos anos Quer dizer Pelo menos Dez anos de duração Esse grupo de trabalho Já tem E eu acho Do que agora A partir Da contratação De uma pessoa O grupo Contratou uma pessoa Para fazer Esse levantamento E esse trabalho Essas são as informações Que a gente tem Com relação ao grupo Porque pelo menos Não houve mais nenhum Contato Formal Com a biblioteca Porque normalmente A gente é Contactado A gente é Chamado para reunião Eles repassam Para a gente Por e-mail A última notícia Que a gente teve Foi essa Foi esse contato Com a Ana Uene Fechando esse relatório Que eu ainda não recebi Quer dizer Eu acho que ela ainda Está nessa Você pode encaminhar Sim E acho que até É um grupo aberto Eu acho que Bom, pelo menos Eu não penso Num grupo de discussão Que não vai ser De novos parceiros Eu acho que de repente Você pode até Diretamente Tentar encaminhar O grupo Pode passar para a gente A gente tenta Chegar junto lá Tá? Bom, fechei Agora eu A próxima é do Do Não Agora é do Paulo Ela perguntou tudo Para todo mundo Olha só A questão do carimbo seco A Biblioteca Nacional Teve carimbo seco Durante longos anos Inclusive Há um carimbinho seco Lá na iconografia Numa escrivania Que retrata uma época Do que foi A Biblioteca Nacional O que que se descobriu O carimbo seco Ele Para ele ser colocado Numa obra Ele tem que levar É sob pressão Uma boa pressão Para que ele Se estabeleça No papel Com o passar do tempo Essa pressão O local Onde ele é colocado Pode ocorrer Uma Desvalorização Das fibras E com isso Propiciar Um dano Esse foi Uma das características Com a entrada Em cena Da tinta Oferecida Pela Library Of Congress Que é uma tinta Considerada A mais segura Inclusive Várias peças Vários documentos Fotográficos Roubados Aqui da biblioteca Eles foram Devolvidos Porque o ladrão Não conseguiu tirar A tinta O ladrão Havia um restaurador Na gangue Ele A gangue É poderosa A gangue Não era Resultado disso Com o passar do tempo Nós passamos A adotar O melhor A melhor forma Então o carimbo seco Ele entrou Ficou como Uma coisa do passado Atualmente Nós não usamos Eu não conheço Nenhuma instituição Que utiliza O carimbo seco Na verdade Com a entrada em cena Dessa tinta Que é fantástica Todo mundo Passou a adotar Essa forma de carimbagem Então essa seria A característica principal Ela é Eu não sei Mas eu disse O que eles Bolsonaro Desse O que ele 10 10 Elas Elas A CIDADE NO BRASIL Ela é o quê? Olha, depende do tipo de papel que você vai aplicar. Há algumas... Ah, primeiro a tinta. A tinta é acessível, sim. Toda vez que eu peço, eu recebo. Se você não conseguir que a tinta seja enviada pela Library of Congress, você pode adquirir na Talas, que é uma loja que existe em Nova York, que vende tudo o que você possa imaginar a respeito de conservação e restauração. É uma saída. Mas, geralmente, a Library of Congress oferece a tinta. Ela não vende, ela oferece a tinta. Aqui na Biblioteca Nacional, nós já recebemos vários potezinhos de tinta. E elas, como a tinta é muito viscosa, ela demora muito tempo a acabar. Isso é um fator. O seco, voltando ao carimbo seco, ele saiu de moda, vamos chamar assim. Dependendo do tipo de papel onde ele foi aplicado, por exemplo, um papel de trapo, pode ser que ele resista. Um papel de celulose de madeira, talvez ele não resista, ele perfure. Então, há uma série de observações sobre o uso desse carimbo. De acordo com essa série de observações e com a possibilidade de algum dano, ele entrou em desuso. Literalmente, ele entrou em desuso. Então, hoje em dia, talvez nenhuma instituição, nem a própria Library of Congress, use carimbo seco. por essa questão da preservação, exatamente. Se perguntou sobre a questão da apreensão, eu falei mais ou menos na... Eu falei anteriormente. O que acontece? A gente apreende as obras e a gente depende de vocês. Qualquer instituição... Então, a Biblioteca Nacional, por coincidência, ano passado, duas funcionárias ficaram lá, na delegacia, em razão de uma apreensão que a gente fez, e elas ficaram fazendo inventário. O pior... Um grande problema da delegacia é o depósito. Quanto mais rápido a gente se desfizer do depósito, deixar ele livre, para a gente é melhor. Então, de agora em diante... E eu estou tentando também... Eu assumi junto com o meu colega lá, o doutor Anderson, a gente assumiu mais ou menos em agosto. Então, eu estou tentando ver o que tem no depósito, para a gente tentar liberar. Porque, para a gente, não tem importância nenhuma, e é um problema continuar com o material lá, fora a deterioração. Você falou que era da Fiocruz, né? Inclusive, depois eu quero falar contigo, porque eu quero trocar mais informações. E eu estava até... Não, é por coincidência, mas... E... Isso é uma questão interessante, você falou do carimbo, como o carimbo também é importante para a gente. Numa das investigações que a gente tem, a grande questão é, eles removem o carimbo. Então, dependendo da posição onde vocês colocam, é o que determina a recuperação da obra ou não. É o trabalho de vocês. Assim, porque o nosso... Chega lá, a gente não sabe de quem que é. E... Basicamente, acho que era isso. Vamos ver. Fazendo uma pergunta ou nova. Você acredita que ou o público que nós tiveram, necessitadamente, tem uma informação para a sua cidade, se chamar a gente para ver a senhora? Na mesma hora. Assim, na mesma hora. Então, justamente, o caso que nunca aconteceu está comigo. Então, a gente vai conversar. Agora, sem brincadeira. Porque, na verdade, vê se estou certo. Vocês tinham também o problema de inventário, não tinham? Ou já... Quando as nossas obras públicas, eu não estava lá, nunca. Ah, então. Entendeu? Inclusive, quando eu fui à Polícia Federal, porque eu, mesmo, eu fui no Polícia Federal aí, eu conheci os depósitos, nós também fizemos o inventário de tudo que estava lá na época. Então, nós já fizemos, inclusive, do Manteiga, tiramos os depósitos, levamos o pessoal dos delegados, uma carinha toda especial. Foi que ano isso? Isso foi um... Não, só para saber, assim, mas... Então, assim, é... Não falo bem isso daí, não bem? Porque tem... A gente, por exemplo, o GTS do Papael que faz um levantamento de dez últimos anos de curso, de 2006 a 2006, de 2009. Então, eu até entreguei uma visão dessa tese impressa na Polícia Federal que lá já tem, por exemplo, o levantamento de N várias instituições que tiveram sido aterro de biblioteca que foi nação do Estado. Então, assim, nesse sentido de aprender, seria muito interessante também se chamar essas instituições que já tiveram um tipo de curso, porque às vezes, o cara logo lá em 2006 ainda está tudo no mercado. Sim. Está pairando. Então, assim, pode ser que a organização ainda fecha este ano. Então, por esse meu contato está mais próximo hoje com a Biblioteca Nacional, a gente até... A gente conseguiu fazer a entrega mais uma, duas semanas desse material e até combinei com elas de verificar dentro do depósito o que tem lá ainda para a gente poder dar destinação. E coisas que elas receberam, elas já identificaram que não são delas e que elas vão dar destinação também. Entendeu? Assim, para mim, não importa o nome da instituição. Eu quero boa vontade e colaboração. Quem puder nos ajudar está ótimo. Então, tem... Beatriz Kirchner, arquivo da cidade. Olha, infelizmente, eu vou ter que dizer que é só bem tombado mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente esteja... Acabou aí o assunto. A gente, nesse evento aqui, pode tirar essa... uma decisão, um pedido, uma solicitação de que tenha nessa... porque essa lista, se eu não estou certa, ela tem um conteúdo junto com a Interpol. Então, por isso que ela também nunca está atualizada. Também tem que ter alguém, tem que ter um ser humano para atualizar isso. E hoje nem sempre é possível. Então, mas eu me comprometo a ver isso para você. Eu acho que é importante, sim, não importa se é estadual, federal, mas eu acho que tem que fazer valer o acervo documental, bibliográfico, arquivístico, museológico, mas museológico não tridimensional. Mas eu acho que também podemos tirar alguma... Talvez a gente possa, junto com o Comitê Nacional do Memória do Mundo, a gente possa fazer um trabalho de que esses acervos tombados nacionalmente possam virar... possam ser tombados pelo IFAM. Eu acho que isso poderia também ser um caminho e aí ele entraria nessa lista meio que obrigado. Está bom, querida? Boa tarde a todos. Aproveitar que estou com o microfone para agradecer a todos vocês na mesa. Muito obrigado pela exposição de vocês. Todos. Vocês foram maravilhosos. Muito obrigado mesmo. Eu estava aqui dando saltos de alegria. Agradecer também a colocação de todos aqui. Bom, eu pedi a palavra para fazer duas observações que têm muito a ver com o que Beatriz comentou. Amanhã vai estar aqui o Edwin Schroeder, que é da... Ele foi do Comitê de Coleções Especiais e Livros Raros da IFLA durante muito tempo e atualmente é diretor de Livros Raros e Coleções Especiais da Biblioteca de Yale. E ele tem participado, talvez ele possa contribuir um pouco também com essa discussão sobre uma forma de controle. O ano que vem, em março, a Liga Internacional de Livreiros e Antiquários convocaram uma reunião para março do ano que vem com várias associações de biblioteconomia, polícia. Por quê? No caso, lá dos Estados Unidos, eles também estão se sentindo muito como... O título do evento é Quem é o dono disto? Esse é o título do evento. É uma reunião. Uma reunião técnica. Quem é o dono disto? Então eles estão muito preocupados com a proveniência dos livros que eles estão negociando. E isso foi uma demanda da American Library Association, da ALA, do setor de Livros Raros e Coleções Especiais, também da ALA, e da Associação Americana de Biblioteca de Pesquisa. E também da LC. Talvez, uma das sugestões para que a gente possa pensar é esse tipo de rede. Quem são esses livreiros que negociam? Existe uma rede nacional? Existe um controle? Existe um monitoramento? Porque muitas coisas também é o que a gente percebe que acontece nos Estados Unidos. Mais uma vez, o Edwin pode ajudar a gente amanhã nessas respostas. É que tanto o corpo policial quanto o corpo de bibliotecas ficam sempre impedidos de algumas ações por questões legais. E, nesse momento, eles estão buscando a construção de protocolos legais. Tanto que possa subsidiar o policial, como possa subsidiar também as instituições que trabalham com acervos. Então, convido amanhã também para vocês ouvirem essa exposição do Edwin Chirot, de repente, conversar com ele sobre isso, que ele vai falar sobre esses furtos. Uma questão também que a Gabi Atriz comentou, que também o delegado Paulo, falou que quanto mais rápido o depósito ficar liberado, melhor. E aí você fala de ter acesso a essas listas. Talvez uma forma de mecanismo seria disponibilizar com instituições cadastradas ou conveniadas à polícia essas listas para facilitar esse esvaziamento dessas coleções ali dentro. Bom, falando isso, aproveitar, nós estamos caminhando já para o encerramento, eu gostaria de pedir a todos presentes que desejarem enviar sugestões, recomendações, que façam isso no máximo em até 15 dias para o e-mail do evento. Que eu vou ajudar a Rosângela a consolidar isso. Nós vamos circular apenas para as pessoas que contribuíram, como nós fazemos em departamento, vou mandar ata para quem esteve na reunião. Então, vou mandar ata para quem não esteve na reunião. Mande as suas sugestões, porque talvez agora, no calor das discussões, não vamos conseguir fazer isso. Para mim, vai ser muito interessante consolidar isso para algo nosso aqui no Brasil, mas também encaminhar isso para o comitê da IFLA. De que maneira podemos colaborar e de que maneira eles podem colaborar conosco. eu peço encarecidamente que no máximo em 15 dias encaminhem para a gente essas sugestões, recomendações, como você pontuou item a item, e nós vamos discutir novamente com os colegas que estão aqui, com a própria Biblioteca Nacional e circular essas sugestões, que alguma coisa, na realidade, nosso objetivo está sendo já um pouco realizado aqui, com essas discussões, com esse debate, como você falou, vozes que muito tempo estavam silenciadas. eu comentei isso mais cedo e eu acho que essas discussões precisam sair de pequenos grupos. Nós precisamos falar mais abertamente como nós estamos fazendo aqui, dessa maneira, falar mais abertamente. Então, eu acho que um dos resultados já é esse, essa possibilidade de falarmos sobre isso. E agora, claro, tornar algo concreto que é fazer uma moção, um documento de recomendações a partir desse evento, que é isso que nós gostaríamos, não ficar apenas no diálogo, na teoria, gostaríamos mesmo de fazer uma moção. E essa moção ficará, eu não posso falar pela ABN, mas eu posso recomendar que fique no site do Comitê de Coleções Especiales de Livros Raros da IFLA. Essas recomendações. E da biblioteca também, claro. Obrigado, Zezé. Da Unesco, também de Podemos de Memória do Mundo, ficar essa moção, que é uma forma, pelo menos inicial, de concretizarmos o que nós estamos pedindo aqui, da força. É isso. Obrigado. Obrigada, Fabiana. Maravilhoso. Maravilhosa a fala do Fabiano. E eu, como adoro um comitê, minha proposta inicial, meio que baseada também nos nossos colegas uruguaios, eu acho que só criar realmente um conjunto, um grupo de pessoas que seriam através de um comitê e pudesse dialogar com todas essas áreas, inclusive com Polícia Federal e todas as unidades, porque eu acho que precisa de um diálogo, precisa de um intermediário entre essas áreas. Com quem você fala, como você pode criar esse diálogo. então, a minha sugestão já fica aqui para a gente tentar montar um comitê nacional de combate ao tráfico e límites. Eu acho que não existe. Então, tá. Então, fica já a minha proposta aqui. Eu estou disposta a ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.